Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Rose, vocês estão no canal Bendita Planta, fiquem todos à vontade. A mocinha de hoje é essa catleia lindíssima, primeira floração aqui comigo. Ela chegou um bebê, se desenvolveu, atingiu a fase adulta e olha, bem desenvolvida. E agora veio a floração. Olha as raízes, que coisa mais linda. Ela está aqui nesse tronquinho de café e ela fica penduradinha aqui, olha, nesse arame, fica bem altinha, com local bem iluminado, como a maioria das catleias gostam. Porém, na hora que eu a retirei para fazer o vídeo, eu notei que ela está meio solta aqui no tronquinho. Então, eu vou decidir o que eu vou fazer. Se eu passo um barbante para ajudar na firmeza e acoplo num cachepô, ou se eu coloco apenas ela mesmo no cachepô, não sei. Eu vou decidir e faço a atualização para vocês, tá? Mas eu já percebi que deixá-la aqui do jeito que está, ela pode cair e vir a quebrar, quebrar as raízes e a gente não quer isso, né? Isso não é bom. Atrasa o desenvolvimento da planta. Mas me digam, não é muito linda? Eu não tenho uma outra catleia nessa tonalidade. Tenho outras que não floriram ainda, mas nessa tonalidade, pink, bem forte assim, é a primeira que floresce aqui em casa. Estou muito feliz, muito satisfeita. Muito mesmo. E antes de fazer qualquer procedimento aqui, eu vou molhar bastante essas raízes, deixá-las bem maleáveis, para ver se quebra o menos possível. Porque quando a gente vai fazer uma troca assim, de local de cultivo, acaba quebrando uma ou outra mesmo. Isso é inevitável, por mais cuidado que a gente tenha. Mas, quando a gente molha as raízes, elas ficam bem maleáveis, aí evita com que essa perda seja maior. Vou aproveitar para retirar também essa palha seca aqui. Eu sempre gosto de molhar primeiro, olha, os outros bulbos eu já até retirei. Porque isso aqui vira moradia de coxonilha. Olha, elas amam se esconder dentro dessa palha seca. E acabam com as nossas plantas, né? Elas são terríveis, todo mundo sabe disso. Então, eu sempre retiro. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Faço uma atualização para vocês depois, eu conto o que eu decidi fazer com ela, tá bom? Espero que tenham gostado. E que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos em paz. Um beijo no coração. E até breve. E aí E aí Obrigado.